Bom dia a todos e a todas, é uma satisfação muito grande retornar a essa tribuna, saúdo nosso presidente Rodrigo Lago, a quem de antemão já parabenizo por estar ocupando aqui o posto máximo do nosso legislativo, desejo sorte e sucesso nessa interinidade, saúdo as senhoras deputadas, os senhores deputados aqui presentes plenários, o público na galeria, a imprensa, os servidores da casa e eu começo minha fala me solidarizando ao deputado Neto Evangelista pela fala que eu proferi agora há pouco. Realmente é absurda e sustentável e é um assíntio para a sociedade como um todo o que foi relatado aqui. Na verdade, reforça o sentimento, deputado Daniela, da impunidade. Eu imagino o sentimento dessa família em ver isso acontecer. Se todos nós nos escandalizamos, se todos nós nos sentimos ofendidos com essa afronta, eu imagino o sentimento da família. Então, deputado Neto, deputado Daniela, que é a presidente da Procuradoria da Mulher. Eu me solidarizo e me coloco à disposição e já parabenizo o deputado Neto por sua iniciativa de trazer essa temática, porque um dos fundamentos dessa casa é justamente se manter atento ao que acontece na sociedade. Então, Vossa Excelência prontamente observou o que aconteceu, ou seja, manteve-se atento ao que estava acontecendo e trouxe debate para essa casa. E é importante que a gente não deixe essa questão esfriar. Realmente tem que se buscar junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, tem que trazer a sociedade para esse tema, para que não passe desapercebido e para que não vire impunidade, como Vossa Excelência bem colocou. Porque a sensação que passa para a sociedade, no momento em que um crime como esse, que tem que trazer repulsa para toda a sociedade, acontece um fato como esse, o próprio Ministério Público teria a obrigação legal de recorrer, deixa passar, realmente não pode passar despercebido. Então, deputado, parabenizo, Vossa Excelência para a iniciativa e de antemão já me coloca à disposição também para contribuir nesse debate. Mas o objetivo, senhoras e senhores, de ocupar esse espaço hoje na tribuna, é informar que foi, ocorreu hoje a primeira reunião ordinária da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, com a participação do deputado Júlio Mendonça, com o deputado Hélito do Curso, o deputado Leandro Belo, deputado Aloysio também esteve presente, enfim, foi a nossa primeira reunião. E já saímos dessa reunião com algumas proposições, que eu quero, inclusive, socializar aqui com o plenário. E uma delas foi que essa casa passe a discutir a questão das obras inacabadas do Ministério da Educação no Estado. Quem conhece o Estado e percorre os municípios do Maranhão, é uma realidade conhecida de todas as senhoras e senhores, vê a quantidade de elefantes brancos, de esqueletos de obras que estão paralisadas há muito tempo, são creches, são escolas, são quadras esportivas e que essas obras estão paralisadas. E é importante, é necessário que a gente possa voltar os olhos para essas obras e buscar soluções, porque é recurso público que foi investido, são crianças e jovens que estão deixando de ter a oportunidade de usufruir desses espaços, justamente porque elas estão inacabadas. Eu trago a experiência do município de Grajaú, e eu fui secretário de administração durante seis anos, antes de me licenciar para disputar a eleição aqui da Assembleia, e eu trago a experiência de Grajaú, onde nós conseguimos, presidente, retomar a maior parte dessas obras. E o fizemos tratando objetivamente cada uma delas, buscando identificar as não conformidades, buscando identificar as pendências e sanando essas pendências. Dessa forma, nós conseguimos restabelecer o fluxo financeiro, obviamente, boa parte delas já estava com os orçamentos defasados, por conta do prazo, porém, com esse restabelecimento do fluxo financeiro, nós conseguimos dar fôlego para os municípios, para que eles pudessem, com recursos próprios, complementar e executar essas obras. E a experiência que nós tivemos em Grajaú pode ser replicada para o resto do Estado. Eu já conversava com o deputado Leandro Bel, para a gente fazer um levantamento de todas essas obras, inclusive para identificar aqueles municípios que têm uma quantidade maior, deputado Carlos Lula, para que a gente possa ter um critério impessoal de retomada. Concedo uma parte ao deputado Carlos Lula. Na verdade, deputado Ricardo, eu vou falar um pouquinho, posteriormente, à V. Exª, mas já quero aderir à V. Exª, no sentido de que, de fato, essa Casa tem de envidar esforços no sentido de terminar, finalizar obras que a gente tenha, por qualquer motivo, paralisados em todo o Estado. Agradeço a sua parte, deputado. E a questão, realmente, justamente é essa. Muitas obras inacabadas, e em Grajaú, e falo por experiência própria, deputado Viviani, nós conseguimos restabelecer. Nós tínhamos cerca de 50 obras e quase todas já foram retomadas, boa parte delas concluídas. Inclusive, até o mês de abril, nós vamos inaugurar quatro creches, que foram retomadas. Então, o que foi feito lá pode ser feito no restante do Estado. Ou seja, tratando objetivamente as obras, identificando pendências, e naquilo que não for possível, o recurso ainda remanescente dos convênios, que os municípios possam retomar. Realidade que também o Estado passa, que seguramente tem também obras inacabadas que são vinculadas ao governo do Estado. Então, essa foi uma das primeiras discussões que foram colocadas na Comissão de Educação. Já propusemos alguns encaminhamentos, dentre eles, buscar essas informações para que o Legislativo possa agir de forma objetiva. E quero socializar esse debate, para que ele não fique restrito à Comissão de Educação, mas possa realmente permear toda a casa, as demais comissões temáticas, que, de alguma forma, têm interface com esse tema, dentre elas, a própria Comissão de Óbrias da Assembleia Legislativa também, sobre a presidência do deputado Cláudio Cunha. Enfim, para que nós possamos tratar desse tema que é muito abrangente e que vai ter reflexo direto sobre as nossas crianças, nossos jovens que prestem um tanto de educação. Então, presidente, eu agradeço a oportunidade, agradeço aqui o espaço dos blocos e me coloco à disposição para que nós possamos... deputado, deputado, ele tem uma creche que estava há tempos sem ter nenhuma movimentação, mas quero aqui já lhe repassar que essa creche, semana passada, ela já retornou aos devidos os trabalhos, está lá, dependendo de que a gente possa estar juntamente com a Comissão e dar mais reforço aí. Eu quero dizer que a creche de Santa Luzia já está em trabalhos. Deputado Júnior França, assim como a creche de Santa Luzia, deve ter várias outras no Estado, na minha situação. E eu chamo a atenção para mais um aspecto aqui, que é a falta, digamos assim, de assessoramento técnico por parte das prefeituras. Então, muitos municípios teriam o interesse de ter essas obras retomadas, às vezes por desconhecimento, por falta de assessoramento técnico, terminam não conseguindo suprir as não conformidades e restabelecer o fluxo financeiro dessas obras. Então, o desafio que foi proposto hoje para a Comissão de Educação foi justamente para que nós possamos fazer esse diagnóstico, identificar essas obras e ver de que forma nós podemos contribuir para que elas sejam retomadas. Deputado Ricardo, queria fazer uma parte e primeiro parabenizar, eu acredito que realmente é o passo mais importante, o primeiro passo nessa comissão. Mas queria dizer para você também que pela experiência no município de Balsas, lá, por exemplo, a gente tinha essa demanda de convênios federais, o que é mais difícil ainda a gente destravar, digamos, a burocracia. Para a gente conseguir essa autorização, para fazer com recursos próprios, que agora também o município de Balsas conclui duas creches inacabadas, vai inaugurar, acredito, agora, no mês de março, já vai iniciar o ano letivo, foi uma luta muito grande. E a gente também teria que ver, porque eu acredito que existe muito dessas obras através de convênios federais. Então, no nosso município, as obras inacabadas, as quatro creches que tinha, duas já vão ser conclusas agora, são de recursos federais. Então, a gente também, de repente, sensibilizar a bancada, porque para você realizar com recursos próprios do município, elas estão sendo finalizadas com recursos próprios do município, mas para você conseguir isso lá no FNDE, foi realmente uma burocracia muito grande a ser vencida. Então, de repente, também fazer o levantamento, não só dessas obras da educação a nível de Estado, mas também a nível de governo federal e sensibilizar nossos deputados federais. Obrigada. Eu agradeço, deputado, já vou concluir, presidente. De fato, deputado, a maior parte dessas obras são de recursos federais, são recursos do FNDE. Então, aqui entraria também o papel político dessa casa e da bancada federal também, para que nós possamos quebrar esses entraves burocráticos e realmente dificultam. E eu sou testemunha que a mesma burocracia que vossa excelência, se o prefeito de Baus, o prefeito Érico enfrentou, nós enfrentamos também em Grajaú. Então, é a mesma dificuldade que os demais municípios enfrentam. Então, nós temos que ter essa atuação conjunta e o papel da nossa bancada federal vai ser fundamental nesse processo. Então, presidente, é isso. Agradeço a oportunidade e fico à disposição. Uma parte aqui, por favor, deputado Ricardo. E peço a paciência do nosso presidente, a tolerância dele. Um minuto aqui, presidente Rodrigo. É só a título de informação, como imperatrizense, a primeira-dama do município de Imperatriz, deputado estadual, nós, do município de Imperatriz, através do secretário de Educação, José Antônio, nós nos colocamos, deputado Ricardo, à disposição da comissão, senhor como presidente. Hoje, o município de Imperatriz, ele se destaca na educação municipal, abrangendo ali toda a cidade e inaugurando, eu posso até dizer que de semestre em semestre, escolas e creches. Foi uma luta grande junto ao Ministério da Educação, mas conseguimos destravar um grande recurso e hoje mesmo o secretário de Educação e o prefeito de Imperatriz, o prefeito Assis, meu esposo, eles estão entregando um anfiteatro e uma quadra poliesportiva José de Ribamar Fiqueni. Hoje, a Educação Municipal de Imperatriz, ela é sim referência aqui no nosso estado. Recentemente, há um, acredito que mais ou menos há um ano atrás, há dois anos, a Viviane, Viviane não, desculpe, a deputada Abigail esteve no município de Imperatriz, juntamente com o seu esposo, o prefeito, visitando as escolas, é um modelo novo, há uma estrutura física nova, as salas são climatizadas, as crianças da rede municipal de ensino, elas têm robótica, elas possuem toda a aparelhagem que não deixa a desejar para nenhuma escola particular. Então, tanto para o senhor como presidente da comissão, como os demais membros, eu também faço parte da comissão, a gente está lá à disposição, para que a gente possa seguir também esse modelo de educação em outros municípios. Agradeço ao deputado Ricardo, com os apartes.